Muitas vezes nós vamos para algum lugar Achando que nós vamos mudar aquele lugar Quando na realidade Deus usa aquele lugar para nos mudar Para trabalhar no nosso coração E é isso que o Francisco falou É um ambiente onde nós precisamos exercer Submissão, sujeição Uns aos outros E percebemos o que Deus Quer fazer naquela comunidade Muitas vezes nós chegamos numa igreja E olhamos com um olhar de superioridade Estamos acima Olha, nós chegamos e nós temos uma receita Ou temos uma experiência E nós queremos trazer aqui Algo para mudar Só que na realidade Não é isso Nós estamos aqui para cooperar Para dar continuidade àquilo que Deus já está fazendo E o problema que a gente chega no lugar Desconsidera tudo o que Deus já fez Naquela história Da forma que Deus pode fazer E isso é uma coisa que eu acho linda Ontem eu tive a oportunidade de pregar Na Igreja dos Irmãos Lá no Viado Uma igreja totalmente diferente Das igrejas que eu já preguei Aqui em Portugal Que eu convivi Mas eu não posso negar Aquilo que Deus já está fazendo Naquela igreja Não posso chegar ali Achando que eu sou a última bolacha Do pacote E que agora tudo tem que mudar E na realidade não Precisamos olhar E por isso que a questão da teologia Da história É lindo Quando nós olhamos para trás E vemos tudo o que Deus já fez Na história E é a mesma coisa Quando nós chegamos Numa igreja Nós temos que olhar E tentar perceber Com graça Aquilo que Deus já está fazendo Naquela igreja E como eu posso Somar Cooperar A isso que Deus já está fazendo E não chegar ali Achando que eu sou A solução do problema Não